É, gente, como vocês viram no vídeo anterior, ainda continuo sendo ameaçada. Não mudou nada que aconteceu. O pai dela é traficante, Letícia. A menina ficou em cima de você. Você quer que eu faça o quê? Meu Deus, meu Deus, é chão de ser pediado. Deixa o mesmo tempo, mas deixa o mesmo tempo. Vai ela, a gente vai trabalhar atrás do chão de ser. Vai ela, vai ela. Não, vai ela e ele. E vai eu e a Letícia. Você dá um pau nela de novo e eu vou arrebentar a cara dele. Ele mandou hoje de manhã e, ó... Mãe, amanhã eu vou nessa praça aí sozinho, tá? Aí eu vou resolver isso aí do meu jeito, Senhor, Letícia. Pode deixar que eu vou. Você mexeu com a pessoa errada. Mano, Letícia, Letícia, Cara, nada bem que você tá fazendo isso. Não, não manda isso. Deixa que... Letícia! Já mandou, velho. Mas enfim, gente. Ontem ele me mandou um áudio pra mim. Nessa hora eu tava até gravando pra vocês. E ele mandou um áudio me ameaçando de novo e eu fiquei sem reação na hora do vídeo. Eu até parei de gravar na hora. E naquele dia eu tava sozinha em casa. Então eu liguei pros meus pais, falando pra eles virem pra casa. E, gente, na hora que eu tava em ligação com a minha família, minha mãe falou pra eu mandar o áudio pra ela. E ela encaminha o áudio pra minha mãe pra ela ouvir. E, gente, esse foi o áudio que a minha mãe mandou pra mim. Então, gente, foi isso. Minha mãe mandou isso pra mim no dia. E eu me acalmei bastante nessa hora. Eu falei pra minha mãe vir pra casa. Ela já veio pra casa correndo, né, lógico. Mas eu fiquei com muito medo, porque sei lá o que pode acontecer. Eu não sei o que pode acontecer, sabe? Mas eu bloqueei o cara. Minha mãe falou pra eu bloquear o cara. Eu bloqueei o cara. Tipo, minha família inteira tava falando pra eu bloquear o cara. Bloquear, tipo, todos os números que me ligar, aleatório, assim, sabe? Bloqueei tudo. Então, hoje em dia, se eu tô bloqueando algum amigo meu, eu não tô sabendo. E, gente, meu irmão me ligou na mesma hora em seguida e falou a mesma coisa que a minha mãe falou pra eu fazer. Bloquear quem me ligar, tipo, número aleatório. Bloquear gente que eu não conheço no meu WhatsApp. Tipo, que apareça do nada, assim, só o número. Então, não respondei ninguém. Bloqueei o cara. E é isso, gente. Tô fazendo tudo que meus pais estão falando, minha família que estão falando. E é isso. Vou ver se vai dar certo isso. Não vou mais responder o cara. Vou deixar ele quieto. Vou seguir minha vida. E, gente, eu não posso deixar de fazer minhas coisas por causa disso. Tipo, eu tenho que ir na escola hoje. Não posso faltar, senão eu reprovo. Eu tenho que estudar. Tenho que ir na casa dos meus amigos. Visitar eles um pouco. Eu tenho que fazer minhas coisas, gente. Eu não posso, tipo, ficar aqui em casa e, sei lá, esperando alguma coisa acontecer. Mas, enfim, gente. Tô indo pra escola agora. Minha mãe vai me levar. Mas, é isso. Não pode deixar de fazer minhas coisas. Então, vida. É, gente. Então, vamos indo pra escola. Porque a gente não pode ficar parada toda a manhã. Verdade. Aquele aula continua. A vida continua. Verdade. E como que você tá? Tô mais ou menos. Só naquela, sabe? Conseguiu dormir? Hum, mais ou menos. Vai dar tudo certo. Fica tranquila. Esse olhinho cheio de lágrimas aí. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. É, não fica se preocupando. Você tem família pra cuidar. Tem pai, tem mãe. Então, seu primo tá sabendo de tudo. Verdade. Então... Pra quem não sabe, meu primo é policial. Então, a gente já comentou com ele o que aconteceu, sobre o que tá acontecendo. Ele já tem todos os áudios. Sim, ele tá tentando ajudar a gente a trabalhar nisso. Mas, o que eu acho, Letícia, é que é uma brincadeira de mau gosto. É alguém querendo tirar sua paz, te perturbar, né? Enfim. Fica calma. É, gente. Já saí da escola. Já tô indo pra casa. Como vocês podem ver, já tá de noite já. Mas, enfim, hoje não recebi nada de ameaça. Hoje foi um dia normal, sem ligações. Ninguém me ligou hoje. Então, mãe, eu acho que tá de boa, né? Que bom, filho. Porque a gente se preocupa. Então, eu acredito que vai ter fim. Sim, sim. Hoje foi meu dia normal. Eu tive aula, como sempre. Tipo, estudei um pouco. Um pouco? Um pouco. Tô brincando, gente. Estudei bastante. É, gente. Já chegamos aqui em casa já. E eu tô morta, morta de cansaço. E tô com muita fome. Como sempre, né? E meu irmão aqui vai fazer um lanchinho para mim, não é mesmo? Vai querer quantos? Vai querer dois. Vou querer três. Gente, tô com muita fome. Vou comer mais um pouquinho do que eu comi na minha escola. Vou comer mais agora. Faz favor pra mim, filha. Pega umas correspondências que estão lá no... O quê? A correspondência ali na caixinha de correio. Eu preciso pegar, por favor. Ai, pega. Pega. Enquanto o Felipe vai fazer no lanche. Tá, vou pegar. Tô gravando, mãe. E, gente, tô indo pegar uma carta que a mamãe falou pra pegar aqui. Eu tenho... Oxe. Mas aqui não é carta, não. Que isso? É, gente. Recebi essa carta aqui. Eu achei meio estranho, porque a gente nunca recebe uma carta. Mas eu vou abrir aqui, porque eu tô muito curiosa. Mas, gente... É, e vou abrir essa carta, né? Gente... Gente... Ô, mãe! Olha... Olha aí. Olha aqui! Gente... Descobri meu endereço. Ferrou. Eu... Tchau, tchau. 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 Tchau.